Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia. Mas a voz que te chama, te mostrará um outro mar, sobre muitos corações, a tua rede lançará. Doa a tua vida, como Maria aos pés da cruz. E será servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida, como Maria aos pés da cruz. E serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade.